Você certamente já ouviu falar dos famosos gatos na rede de energia. São aquelas ligações clandestinas com a finalidade de fraudar ou furtar energia elétrica. A Companhia Paulista de Forcelusa CPFL registrou 465 gatos de energia elétrica no ano passado em Barretos. Somente na região, a distribuidora encontrou cerca de 2.400 ocorrências de irregularidades. Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal, com penas que podem chegar até 4 anos de prisão. Além disso, a pessoa que for flagrada cometendo a irregularidade terá cobrados os valores retroativos. Tem várias formas. Uma delas é quando empresas especializadas nesse tipo de delito, ela tem acesso aos lacres da companhia no medidor antigo, que era o medidor com sistema analógico. Elas cortavam esse lacre e faziam as alterações dentro do medidor e depois colocavam o lacre novamente como se nada tivesse acontecido. Uma outra forma no sistema de medidores eletrônicos é quando você tem um software apropriado e você entra lá e faz a configuração voltando o relógio com a medição. Isso também é crime. Por quê? Você usufruiu para essa energia e não está querendo pagar. E de uma certa forma a companhia pode a qualquer momento te cobrar os últimos 5 anos, independente se você faz a um mês, a um dia, ela está passiva de cobrança judicialmente dessa forma. E aí como é um crime você pode ser preso. Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas, podendo provocar grandes acidentes. Uma outra situação que antigamente os padrões eram montados, então você fazia esse desvio do condutor elétrico para dentro das casas e fazia uma outra ligação clandestina e voltava para o relógio. Com os padrões novos da companhia, o Porsche entra, o cabo vai direto para o medidor, então evita de ter um desvio do condutor elétrico, então não existe essa possibilidade de fraude. Mas tem empresas que se especializaram nesse ato de crime na volta do medidor digital. O roubo de cabos é outra prática ilícita que causa prejuízos e pode colocar a vida em risco. Tem algumas pessoas que fazem as ligações direto. Qual que é o problema disso? Primeiro, você está trabalhando com um sistema energizado, você pode tomar um choque. Esse choque pode dar uma parada cardíaca ou, de uma certa forma, vir a queimar, se você fechar um curto ali com você. Isso nós estamos falando na baixa tensão, 127, 220. Existe um outro problema que o pessoal ocorre o furto desses condutores elétricos, na baixa tensão e na média. Na média tensão nós estamos falando de 13.800 volts. Pode grenar, pode perder braço. Existem casos que perdem até perna o choque, ele tem um caminho a ser conduzido pelo corpo. Nós temos águas e sais e esse choque elétrico, a corrente elétrica, ela vai fritar a carne humana. Por isso que ela vem a óbito quando ela toma um choque de alta intensidade.